E aí minha gente, aqui é a Lidia Moura e você está na Clique Sound. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte esse vídeo e se puder compartilha com seus amigos, né? E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo super rápido, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu vou dar dicas de higienização automotiva. Mas antes, solta a vinheta aí, DJ! Bom gente, como eu tinha falado pra vocês, hoje eu vou mostrar um passo a passo de como você faz a higienização do seu carro. Você sabe que no dia a dia já é importante fazer isso, imagina agora com essa pandemia, gente. Então é importante demais que você aprenda a fazer o passo a passo. É o seguinte, o carro ele é fechado, ele é um ambiente fechado, então conforme fica muita gente lá dentro, fica mais fácil a transmissão. Primeiro passo, vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar pra poder fazer a higienização. Primeira coisa, panos de microfibra, certo? Aqui um borrifador, seria melhor um borrifador, tá gente? Porque fica mais fácil. E um shampoo ou sabão neutro, beleza? Vamos colocar o shampoo junto com a água. Porém, gente, o shampoo é bem pouquinho que você vai colocar, tá? Não vamos encher muito a água de shampoo não. Inclusive, gente, esses panos aqui de microfibra, a gente vende também lá na loja da Clicsaldi. Então você já pode ir lá e pedir o seu, tá? Faça o seu pedido. Eu ainda não ganho comissão, mas quem sabe um dia, né gente? Então vai lá e peça o seu. Obrigada de nada. Nossa, gente, eu esqueci de abrir a bagaceira aqui, eu quebrei o negócio. Que miséria que eu fiz aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas calma que eu vou dar um jeito. Calma, 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 deixa eu ver. Aqui na parte externa, vocês vão limpar principalmente a maçaneta, né gente? Que é onde a gente vai tacar a mãozona. Então, limpou aqui a maçaneta, aí sim podemos entrar. Vamos lá, gente, aqui a parte de dentro. A maçaneta também, porque é onde a gente mais coloca a mão, certo? Isso aí. Vamos passar aqui também. Aonde a gente mais coloca as mãozitas. Vamos lá para o volante. Agora vamos higienizar aqui as áreas de toque, né gente? Que é onde a gente toca bastante. Então, a gente vai bem nos mínimos detalhes, mesmo nos botões. Vai passando em tudo. Aqui sim, nos lados. Aqui também. Vamos lá. Aonde a gente toca, a gente passa. Beleza? Aqui no câmbio, né gente? Quando a gente passa a marcha, a gente então limpa também. Passa bastante, limpa direitinho, tá minha gente? Beleza? Aqui também, né? No freio de mão. Aqui já fala tudo freio de mão. Mão, toque. Tocou, limpou. Entendeu? Então, limpa bem o freio de mão. Se tiver encosto também, né? O carro que tiver encosto também é bom passar, porque você põe o braço. Então, vamos higienizar também. Olha gente, inclusive, deixa eu falar aqui, ó. Esse encosto aqui de braço, nós temos também na loja da Clicksalde, viu? E não é só pra esse carro não, porque esse aqui é pra um Clio, né? Mas a gente tem pra cada carro específico. Tem pra Palio também, tem pra Celta, tem pra todos os estilos. Então, já pede lá o seu. Eu mesmo já fiquei doida aqui. Ô, Márcio, eu quero pra mim também, viu? Léo, eu quero pôr no meu carro. Palinho. Ó, vai ficar top. Gente, uma outra coisa super importante também é a limpeza no sistema de ar, né? O que que acontece? No ar, ele fica bactérias, fungos. Tudo que você imaginar fica aqui dentro, gente. Então, a gente precisa limpar também, não é verdade? E pra limpar, é fácil, fácil. Você vai ligar aqui o ar, né? Vamos colocar aqui pra sair, né? Por aqui. E vamos colocar no máximo, no ar quente, tá gente? No ar quente. Então, você vai ligar no máximo, no ar quente. Vai deixar o carro fechado e vai deixar agir por cinco minutos. Vai deixar ele aqui, ó. O arzinho quente aqui, ó. Dentro do carro, cinco minutinhos. Depois, você já vai ter feito a limpeza certinha do seu sistema de ar. É fácil, fácil. E é importante. Gente, esse carro aqui, ele é mais simples. Ele não tem ar-condicionado. Mas pra você que tem um carro com ar-condicionado, o que você tem que fazer também é trocar o filtro de ar, tá gente? Então, além de higienizar, você tem que também trocar os filtros de ar. E na Crixalde, a gente tem. Então, você já pode fazer o seu pedido também dos filtros de ar lá na nossa loja. Beleza? Ah, e pros motoristas aí de aplicativo ou pras pessoas que carregam as pessoas dentro do carro, gente. É o seguinte. Não esqueçam de higienizar a parte de trás também, né? Porque não adianta. Você tem que higienizar também atrás do carro pra galera poder entrar. E também aquelas regrinhas do dia a dia por causa da epidemia, né, gente? Máscara o tempo todo. E também, pras pessoas que forem entrar no carro, taca ali álcool em gel na mão, ó. Dá pra pessoa e falar, taca álcool em gel na mão. Então, não esqueça o seu álcool em gel. Deixa sempre com você. Mas tomar cuidado também pra não deixar o álcool em gel dentro do carro fechado por causa do sol, gente. Que também é perigoso. Então, saiu, leva o álcool em gel junto. Voltou, traz o álcool em gel. Tá tudo certo. Fechou? E esse foi o nosso vídeo de hoje, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? De verdade, continue nos acompanhando aí. Toda semana tem produto novo lá. Então, você não pode perder, tá? Então, fica atento. De verdade, se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Clique Salde. Lifestyle Automotivo é aqui.